E aí E aí Fala aí galera Opa Os caras estão Fala aí galera Pessoal tamo aqui Fazer uma livezinha de macwaters pra gente Fala aí galera Pera lá Pera lá Calma ai meu deus Nossa velho Desculpa ai pessoal Vem tem ai Só Deixa eu notar aqui o nome da live Macwaters Mac Mac Macwaters 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 O M M C M Ô M Ó isso mesmo esse game aqui e se essa live aqui é pra quem gosta de mac olhos e hoje já me falaram lembro que o chat do discórdia me disseram que tem ninguém grau em um brasileiro gravando é que o olhos mas não tem ninguém fazendo vídeos de melhoras aqui não é brasileiro em português né português brasil então essa galera que está carente de de mac olhos vou fazer fala aí pro 250 beleza mas tá tranquilo como é que tá minha voz aí tá me ouvindo direitinho falou acho a tupica é esse pelo macros atualiza o título falou cara fala sério caras lá me dando duro aí e comecei a live que já tá reclamando e aí palocha beleza eu não tô jogando bem galera eu tô lutando aqui para conseguir um pouco de xp porque não sei se vocês se lembram valeu você se lembra eu tô tentando tentando fazer elite com três chassi de marauder mas o som do jogo também tá bom porque o importante é ouvir ó barulho dos lasers da explosão e se tá bom vai me falando aí se não tiver me avisa então assim eu tô lutando para conseguir o xp que falta mas como eu tenho que jogar com esse mac aqui que não é o meu melhor mac o desempenho que já é sofrível fica lastimável né então vamos lá vamos passar um tempinho aqui hoje hoje já rolou uma live de kerbo KSP né lá da série starputs o cara tá lá sozinho ó cara tá lá sozinho quer morrer né velho aí aí vou eu lá ajudar vou né eu vou morrer eu vou morrer a nossa tem uma queda muito grande até chegar lá o cara tá muito distante eu curtir aqui o que você vai dar um dano 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 sofre um fator de redução muito grande quando o cara tá longe galera então é bem besteira você você tirar quando o cara tá muito distante você vai dar um dano bem 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 bosta nele entendeu mas tem fase esse jogo tem fases e você dá azar de só pegar time ruim também olha ali ó ele já tem um corpo caindo ali ó olha que engraçado cara não vai pra aí não esse aí é o novo é o cyclops né o novo beck o óleos que lançaram deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês olha lá o cyclope ele parece uma pipa velho tem aquelas varietas estratégia galera estratégia não pode sair adiando que nem louco não cara vamos proteger se não você perde mesmo o nosso time já perdeu um ó tá um a zero pra ele não vamos nós nós estamos melhor hein nós estamos melhores que o inimigo mas mas calma não vou me empolgar muito não essa é a hora certa valeu pelote deixa eu aumentar aqui um pouco o meu som e agora hein tá eu acho que nesse caso eu acho que nesse caso nesse caso seria melhor baixar uma que o óleos pra minha voz subir né ou então mexer aqui no microfone bom vai avisando aí tá eu sei lá mexendo o microfone vão me falando aí se não der pra ouvir nada me avisem por favor que se não depois vai pro youtube com som ruim a galerinha fica triste lá e aí o inimigo ali galera spot isso ai caramba mas é isso não tem ninguém nenhum brasileiro fazendo mac waters isso é um pecado vou eu fazer sozinho não vai vai você vai correr lá volta sem um braço e aí eu sou pequenininho e aí a gente já tá sem uma perna aqui e aí tá empatado vixe cara que tenso que tenso cara vai ai caramba ai meu deus vai vai já tem acelera ah meu deus nossa perdi meu braço droga perdi minha arma mais forte cara os caras agora tá empatado mas eu não tô sentindo que nosso time vai vai conseguir dar conta disso velho vamos lá vai a coisa tá muito feia gente vai que eu sou ela já tem vamos lá vamos lá vamos lá vai ficar aqui junto cara vamos juntar que assim a gente se protege cara vai ficar aqui junto cara vamos juntar que assim a gente se protege cara vamos lá gente pressão vamos pressionar os caras vamos lá gente pressão vamos pressionar os caras vamos lá boa time é isso aí sobrevivência cara vamos lá phantom boa cara o cyclope sou seu fã ai olha a carona do cyclope cuidado ai cara tem uma fumaça ali vai explodir eu falo isso eu tenho minha parada de eu vou fazer mandar um ataque aqui velho deixa eu ver é insert ai caraca um codia que velho eu tô só com uma porcaria de pulse laser small e um largo não tem um largo ai meu deus tem outro cara tem outro cara o cara precisando de assistência vou com ele afirmativo bom você tá quadriculado galera não sei porque é um jogo online ai eu posso tá gastando a minha banda aqui ai eu fico sem banda por trás ai meu deus ele tá me tocando filho da mãe você tá me seguindo é safado o celular tocando cadê o cara que tava aqui hein tá bom vou ajudar os caras a cuidar daquele cara lá vai vamos lá vai vem comigo my dog vem comigo my dog vamo lá devagar de tirinha em tirinha a gente consegue vai vai calma já tem meu deus tá complicado galera é mas ele tá com torço tá meio ruim o torço dele hein todo tipo tem que ser no centro ai meu deus só que ele tem armamento pesado cara tá correndo atrás de mim velho quem é morreu todo mundo cara mede é nóis cara só sobrou nóis aqui cara yeah mas não fui eu que batei mais o que cuidado ai mede ai meu deus só tem só vejo inimigo não vejo amigo cara não ai meu deus cara e caiu campeão e ai marco uma beleza a velho nossa velho vamo lá vamo assistir o fim dessa essa pindaíba vai cara que que esse executioner executioner tá ai ó todo limpão lindão será que o que aconteceu o cara tava dormindo e acordou agora pra guerra talvez faz alguma coisa né velho se mata os caras e aí boa 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 falta falta dois cara boa falta um meu deus do céu tá um a um não tem zoom não velho caralho velho parece o a fúria do deus do trovão cara vai lá velho vai lá vai que ele tá meio morto vai vai no centro velho caraca velho é um monstro vai atira essa porra velho ai graça velho ai graça velho não acredito que você morre não velho tu morreu puta que incompetente velho não acredito nisso velho não acredito nisso velho o cara tinha tudo pra vencer fala ai Kenai o cara tinha tudo pra vencer fala ai Kenai porra velho o cara tinha tudo pra vencer mas ficou ali parado achando que já tinha vencido ficou atirando parado podia tá se mexendo não ficou parado né um dois de paus parado ali e perdemos competência velho galera vou explicar pra vocês o drama aqui que que eu tô tentando fazer vamos lá assim que conectar eu não coloquei pra marcar o tempo a gente deve ter passado uns 10 minutos é o seguinte eu tenho é skills eu tô com 3 marauders eu tô com 3 marauders cara tá vendo aqui ó estrelinha amarela é que ele já tá elite com todas as habilidades é de elite ó todas as habilidades de elite falta destravar master o master você só destrava se você tiver 3 3 marauders com a habilidade elite com todos com elite ó esse aqui também tá com elite agora esse que eu tô jogando que é o 5m ainda faltam dois módulos para destravar então preciso de 4.000 de xp aqui e 8.500 aqui só que como eu tô perdendo muito tá muito difícil de conseguir quando eu conseguir destravar esses dois módulos aqui da classe elite vai liberar a classe master velho e na classe master quando liberar master eu vou conseguir colocar mais um módulo um lock mac módulos slot mac módulo slot galera é aqui quer ver ó é esse só um minutinho cara foi só começar gravar me deu crise de espirro então aí vai liberar o mac módulo é esse cara aqui ó todo mundo coloca esses módulos aqui mas para colocar esse aqui você tem que ter levado três mac para o elite para você poder colocar e bom enfim aí você vai ter um mac bem melhor do que a média dos outros macs né mas por isso mas para isso eu tenho que conseguir aqueles dois pontos de habilidade que precisa Marcon perguntando não Marcon porque só tô com eu tenho de xp eu tenho 132 mil quer ver vamos ver vamos checar vai vamos lá vamos só checar seu de repente eu tô vacilando aqui né vamos lá vamos lá vou lá vou pegar aqui mectri então é med 5m olha aqui 4.000 esse aqui é 4.000 deixa eu ver se consigo de repente eu estou vacilando mesmo né peraí cancela aqui ó vamos ver 4.000 na verdade eu já tenho né Nossa, velho Que viagem, eu já tinha muito mais do que precisa Nossa, velho Que viagem, velho Eu já tinha Caraca, eu tinha muito mais Obrigado, Marcon Ah, se não fossem vocês na minha vida Cara, olha isso, galera Galera, consegui liberar Nossa, eu tava viajando Eu não ia conseguir Eu ia ficar a vida inteira jogando Legal, velho, conseguimos Então vamos pegar aqui Nossa, velho Vamos pegar aqui o Mac que eu curto Que eu gosto de jogar Que é o que, esse aqui, ó É verdade, Marcon Tudo bem, velho, desculpa aí Mas o importante é que eu consegui agora, vamos lá Então, Select Mac, né Vamos aqui Select Mac Não, é isso mesmo É isso aqui que eu quero Mac Lab Não, ainda não deu Não, ainda não deu Select Mac Esse cara já tá com todos os bagulhos de Elite no máximo aqui, né Que é o 5D Deixa eu ver, 5D Tá tudo Elite aqui Quando ele vem pra cá, ele sai a minha skin Agora, vamos liberar aqui, então, esse módulo slot Vou gastar 21.500 Nossa, Marcon Como eu tava vacilando, né, cara Eu já tinha muito mais do que precisa Ai, velho Tudo bem, vai Vamos aqui Que bom, porque agora eu acho que vai sobrar muita coisa, cara Olha só, que legal Então eu já tô com o Master, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que mais agora Agora Aqui, deixa eu pensar Não Então vamos aqui em Mac Lab Módulos Então já tá liberado o app Mac Weapon, ok Como é que funciona isso? Será que Eu posso colocar Na verdade aqui é um slot que eu posso colocar tanto Mac Tanto Mac Módulos Como Weapon Então, por exemplo Mac eu só tinha um módulo, né Então, pera lá Então, aguenta aí Deixa eu ver Pera aí Mac Módulo O que que eu posso colocar aqui? Só que eu não vou ter dinheiro, né Mas a gente vende os outros Moralders lá O que que eu target decay? Increase the amount of time But to Mac Is trackable Vem em levels De lá em 2.5 segundos Ah, isso aqui Eu Aumenta a minha chance de escapar Quando eu sou trackado, né Ok E esse aqui? Boost sensor range em 15% Esse aqui parece bom, cara 2 mil? Não 2 milhões eu tenho Aumenta o meu sensor range Isso aqui é bom, cara Vamos Vamos dar um lock Deixa eu ver Então, um lock É só arrastar pra cá Não O que que eu preciso? Ah, e aqui ó Mac Weapon, ok? Olha que legal Nossa Que massa Quer dizer Agora eu tenho algo Que a maioria dos Macs não tem Eu vou salvar aqui 2 milhões de créditos E esse weapon modules aqui Deixa eu ver o que que eu posso colocar ali Deixa eu ver o que que esse Mac tá levando de Ele tá levando Larg pulse laser Larg pulse laser Então, eu precisaria colocar alguma coisa aqui de larg pulse laser, certo? Então vamos lá Larg pulse laser Eu não tenho na larg Será que é isso aqui? Não, esse aqui é Larg pulse laser, ok? Eu acho que é Larg pulse laser, ok? O cooldown do larg pulse laser Eu consigo colocar aqui? Precisa de 3 milhões Eu não tenho Então, cara Partiu vender Partiu vender uns Macs Que eu só precisei Que eu não vou jogar com eles, cara É só Vamos vender, então, vai Preciso de 3 milhões Qual Mac que eu vou vender? Deixa eu ver qual que é o mais Só um segundo Esse aqui O que que esse Mac tem, cara? Não é aqui que eu vou conseguir ver legal Deixa eu ver Eu preciso decidir qual que eu vou vender Inventário Battle Macs Não, calma, calma 5D É o que eu curto Certo Não vai ser aqui Que eu vou ter que conseguir ver Cara Vou ter que ver Select Macs Esse aqui é o que eu curto Esse aqui tem O que que ele tá levando? Esse aqui tá levando Um Um AC2 E esse aqui é um AC10 Eu acho que eu vendei Esse aqui do AC10 Que foi o último que eu peguei, cara Então vamos vender o 5M Beleza, galera? Vamos vender o 5M, ok? Então tá Então vamos lá Novamente Eu vou vender o 5M Então Mac Lab Home Inventórios 5M É, vamos pagar uma mixaria Mas tudo bem Eu quero que se dane Não tô nem aí não Vou vender esse cara aqui Não interessa Ah, com os itens Ele vai pra 2.600, ok Acho que já vai dar mais do que eu preciso Pra poder colocar aquele item lá, ok? Olha lá 5M Então vamos aqui Mac Lab Modulus Opa Refraction Data Então É Largue Pulse Laser Cooldown 1 Será que eu não consigo Levar esse Largue Pulse Laser Pra um cooldown melhor? Vamos ver Pilot Tree É Weapons Cooldown Vamos procurar aqui Largue Pulse Aqui Largue 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 Quero Largue Pulse Laser Quero atirar mais rápido É É Não sei Tem Qual que é o meu Largue Pulse Laser Esse aqui é do É da Inersphere Meu Esse aqui é do Clã Então não interessa Deve ser esse aqui Inersphere Ok Meu Mac é da Inersphere Que é um Clã É uma coisa louca Olha 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 Dá pra levar Então dá pra levar Então dá pra levar O Largue Pulse Laser Aumentar O cooldown dele Em 4.8 Um lock Cara eu tenho tanto XP Que eu acho que eu vou conseguir Levar pro máximo Hein Consigo dar mais um lock Aqui Nossa cara Ele vai ficar Cara vai ficar Meu Deus do céu Velho Dá pra mais? Eu acho que eu vou conseguir O máximo Deixa eu ver o que mais Pera aí O LRM15 Tá Vamos pensar no Lança-foguete também Tá Então Range Certo Range O alcance Se aumentar o range Do meu LRM15 É uma boa também Porque eu tô Eu tô usando um item lá Que aumenta o meu Radar Ok Então vamos procurar aqui LRM15 Que é Long Range Míssel Ok No caso eu tenho É eu tenho um só Eu lanço 15 de cada vez Deve ser um desses aqui Aqui o LRM15 range Range 1 Certo Deixa eu ver É LRM15 É esse cara aqui mesmo Vamos aumentar então O alcance Cara Cara Isso aqui vai ficar muito bom Cara 1Lock 500 GXP Level 2 Já que eu consigo Level 3 Hein Tá Então a gente melhorou Pulse Laser E LRM Certo Agora vamos aqui Em módulos Eu acho que vou ter que comprar De novo O Apple Módulo Agora o meu Largue Pulse Laser Tá em 3 Ok Então eu consigo Colocar aqui Certo E é Laser Laser 3 milhões Acho que o É o alcance do sensor Certo Salvo aqui Eu acho que Deixa eu tirar esse cooldown 3 3 O que eu tenho que comprar O que é que eu tenho que comprar Long Range Hum Como é que é que é isso Não era pra estar Não era pra estar 3 aqui 3 milhões Eu não tenho Quer saber de uma coisa Vamos deixar assim mesmo Por enquanto E vamos a luta Galera Vamos lá Deixa eu só ver se o O grupo tá certo É Como é que eu saio daqui É Weapons Weapon Groups Tudo certo É É isso aí Vamos lutar Bom Legal Cara Eu tava achando Que tava faltando Eu já tava Era com muito XP Que bom Porque agora Pelo menos Eu tenho bastante XP Então vamos lá Vamos jogar mais um pouco Ixi O pessoal adora essa fase Do APG Manifold Assault Então quer dizer A gente tem base Pra defender E base pra atacar Beleza E base pra atacar 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 Beleza, tô de volta Vou cortar esse load aí É que eu vou acender a luz, se ela tá escurecendo aqui, só um segundo Tudo online? Ok Essa é a minha textura engraçada velho, é pra lá que nós vamos, então vamos lá I'll be using a, um, I'm a narc raven, so I'll be tagging, narcing, to locking, all that good stuff I'll call out whatever I narc Yeah, lock your targets as you can, it'll help me, uh, hit them with a PPC, so, you know Alrighty Ok Let's go Target's gone in Bicho, os caras foram tudo pela esquerda Affirmative Ali é perigoso hein, cara Vou ali pela direita, cara Ah CAN we up online? Ok Ai, Abel, Abel Jaguar Abel E이에요 Inimigo, cara. Inimigo ali o quê? Alguém precisa travar pra eu poder atirar, hein? Ixi, tá pegando ali, né? Beleza, vamos descer, então. Ixi, tá pegando ali, tá pegando ali, tá pegando ali, né? New target, acquired. New target, acquired. Warning, incoming missile. New target, acquired. É, vamos encarar aquele match dog ali, então. Ixi, mas tem mais, hein? Vou voltar pra ficar junto com a galera lá, já tá perigoso aqui. Calma. De estratégia, cara, não pode sair louco. New target, acquired. New target, acquired. Vá. Filho da mãe. Filho da mãe. Warning, incoming missile. Boa. Boa. New target, acquired. Warning, incoming missile. E aí, eu tô com o torso descoberto já lá lá de esquerdo. New target, acquired. Executioner. Cai, mojito, cai. Cai. Opa. Ai, Matheus, lide, varme o braço descoberto. Laser, destruído. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Pô, você perdeu ali a RM também. AMS, ammo, destruído. Perdi várias coisas, cara. AMS, ammo, destruído. AMS, destruído. Tenho só um Largo Pulse Laser, galera. Só isso que me sobrou. Mas nosso time tá melhor, tá 3 a 1, hein? Vamos ver o que acontece. Aqui, sofreu um dano violento aqui do meu lado esquerdo, velho. Ai, filho da mãe, olha isso, cara. Ai, filho da mãe. Atrás de você, cara. Filho da mãe. Droga, qual que é o braço dele que tá caindo? Pô, não tenho arma agora. Não, Tito. Então vou dar trabalho só, né? Sobrou o quê? Ai, meu Deus. Caraca, velho. Me deixa, me deixa. Me deixa em paz. Eu não quero brincar mais. Eu não saio daqui. Opa. Ele não sabe que eu não tenho arma. Então deixa eu me mover aqui. Que ele vai ficar perdendo tempo comigo. Enquanto o Shadow... Aliás, o Kid de qualquer coisa ali é o... Quem é você? É o McZ. Corre, já tem, corre. Cuidado aí, pequenininho. Cuidado aí. Isso. Taca ele enquanto ele me segue, cara. Isso, cara. Boa, garotada. Vai dele. Boa, boa, boa. Não, 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 não. Me deixa, me deixa. Boa, morreu? Ae! Chupa, grandão. Boa, criançada. Boa. Parabéns. Os Mc Light são os melhores, cara. Tá, gente. Eu não tenho arma, mas... Eu tenho toneladas de metal pra ajudar. Vamos embora, vai. Cuidado aí, pequenininhos. Você tá meio louco, hein, oquinho. O que você tá fazendo? Vamos travar. Se pá, a Argentina vencesse, hein. Olha lá, já caiu também. Vamos lá, vamos lá, é bom. Sei lá, cara. Eu tô meio que... Eu sou repórter, cara. Eu vim só fazer a cobertura da batalha. Eu tô fazendo a cobertura da batalha. Vamos lá. O que que tem aí? Tem inimigo aí, cara? Nossa, não vai querer que eu pule aí, né, cara? Tudo bem que a minha perna tá boa, mas... Ela tem uma rampa ali, né? Dois Ebon Jaguar. Esse Mc é muito bom, viu? Ah, vamos ajudar a capturar a base inimiga. Boa ideia, velho. Que acaba logo com esse jogo. Correndo pra base inimiga, galera. Ganha quem capturar... Matar todos os inimigos ou capturar a base inimiga? Então, vamos lá. Capturar a base. Cuidado aí, pequenininho. Muito bom. A base inimiga tá aqui. Já tem dois caras. Nós estamos indo aqui nessa direção. Tem que dar a volta. Acho que quando eu chegar lá, já vai ter capturado ali em cima. Tá vendo a barra vermelha? Diminuindo. O bom desse Mc aqui é que ele tá muito reforçado. Ele tomou porrada pra caramba. Eu tô inteiro aqui. Tô sem arma, mas eu tô vivo. Cuidado. Como é que é louco? Tá, chegamos aqui na base inimiga. Uma vez que eu tiver ali, eu vou ganhar um bônus, porque eu tô ajudando a capturar e a gente captura mais rápido também. Acaba logo com esse sofrimento. Eu aqui totalmente desarmado. Nossa, tá brincando que tem inimigo aqui, cara. A base inimiga está sendo capturada. Affirmativo. Ok, já vai acabar. Acabou. Essa nós vencemos. Yeah! O Pataz ganhou a Supply Cash. Supply Cash é um negócio muito legal, velho. Supply Cash te dá a condição de você... Como é que eu vou dizer? Pegar um item assim, aleatório, né? Um item raro até, às vezes. Isso vai ser muito bom, cara. Vamos lá. O que mais que eu posso liberar de habilidade, hein? Pro meu Mac, cara. Eu tenho XP, né? Eu vou procurar mais habilidade ali, hein? Vamos dar uma olhada. Vamos ver se eu consigo liberar alguma coisa avançada, cara. Vamos aqui em Skills. Skills do Piloto, vai. Deixa eu ver o que que eu consigo melhorar. Mac. Habilidades do Mac. É, mas eu não tenho tanto GXP assim. No momento, não. O que que eu poderia habilitar? O que que é isso aqui? Advanced Target Decay. Aumenta a quantidade de tempo que eu vou tomar aqui. Ah, tá. Isso aqui é aquela habilidade lá. Escapar. Deixa eu ver o que que tem aqui. Vision Target. Nossa, tudo muito caro, hein? Sensor, tudo muito caro. Weapons. Tem o 480. O que que tem aqui de mais barato? Tudo 500. Bom, daqui a pouco eu já vou ter 500, ok. Então, deixa eu ver habilidades do Mac. Deixa eu ver aqui que eu posso melhorar no Mac. O meu é o 5D. 5D aqui. Aqui já tá tudo no máximo, velho. É. É o que dá pra ver, talvez seja aqui em módulos. Pulse Laser Long Range, né? Assim, ele aumenta o range do meu, 2%. Bom, isso pode ser bom, hein? Será? Se eu, em vez de sensor range... Isso, em vez de aumentar o sensor, eu aumento aqui o Pulse Laser, hein? O alcance, é. 3 milhões, cara. 3 milhões. Vou ter que vender coisa. Vou ter que vender coisa. Vou ter que vender coisa. Pera lá. Vou vender. Preciso de 3 milhões. Então, vamos aqui. Home. Inventário. Podia vender um... Ah, por que não vender o outro Mac, né? Fica só com o Marauder. É, cara. Eu vou vender esse Mac aqui. Vai se ferrar. Eu não quero mais você. Eu não quero mais você. Cara, aqui é BR. Fala. Já tem putz. Boa tarde. Beleza, cara? Eu vou vender esse cara aqui. Com todas as coisas. Vai dar uma grana boa. E é isso. Vamos vender. Certo. Agora... Agora eu tenho dinheiro, né? Então... Então, vamos voltar aqui. Módulos. Eu tinha dito que eu vou pegar esse... Esse... Largue Pulse Laser. Vou aumentar o range do Largue Pulse Laser. Pulse Laser, ok? Ele vai... Eu vou conseguir dar mais dano. Assim, aumento o dano, né? Eu vou conseguir de longe dar um pouco mais de dano. Beleza, bora lá. Ah... Coitado do Mac. Por quê? Mano o hacker. Manda um salve. Salve, mano o hacker. Beleza, velho? Estamos aqui, cara. Estou gravando aqui um Mac Warriors. Como eu estava falando no começo, não tem brasileiro nenhum fazendo vídeos de Mac Warriors, cara. Eu não sei, cara. Eu gosto muito. E vou eu fazer, então. Se eu for o único brasileiro fazendo vídeos de Mac Warriors, pra mim já tá bom. Pra mim vai ser uma honra. Porque eu acho que esse jogo vale muito a pena. Um jogo com um universo tão rico como o de Mac Warriors, cara, você tem que valorizar, velho. Esperando aparecer um Mac aqui. Quem foi? Coitado do Mac. Foi expulso da garagem. Eu vendi. Eu vendi, cara. É Mac usado. Ah, tipo, eu só precisava deles pra poder liberar a habilidade Master. Pepelvi, boa tarde. Boa tarde, Pepelvi. Tudo bem, velho? Seja bem-vindo. Quem não se inscreveu ainda no Twitch, se inscreva. E é isso, velho. Bora lá. Esse match tá demorando, hein? Tá demorando muito pro meu gosto. Vamos lá, velho. E aí, vocês que estão aí assistindo, imagino que vocês curtam esse jogo, né? É isso mesmo? Pessoal, o jogo é de graça pra baixar no Steam, hein? Paga nada, velho. Só precisa ter máquina que consiga rodar, ok? Que nem é tão assim. Não acho que é assim tão... Nossa, apertei cancelar e caiu aqui. Beleza, né? Então tá. Estranho, né? Não, não era aqui que eu queria. Não era isso que eu queria. Mas vai ser, né? Vai ganhar, provavelmente. Só ganha esses negócios de gelo, velho. Tudo bem. A galera gosta muito de mapa de gelo. Eu acredito que é porque eles ainda têm muita dificuldade em dominar o superaquecimento do Mac Warriors, né? Do Battle Mac, melhor dizendo. O Mac Warriors é o guerreiro, o Battle Mac é a máquina, né? O Battle Mac esquenta muito porque tudo gera calor, tudo que você faz gera calor e as pessoas não sabem lidar com isso. O cara quer atirar sem parar. Então ele vem pro gelo, né? Que aí no gelo você consegue atirar mais tempo porque, enfim, porque a temperatura é muito baixa, né? Domination, então a gente tem que permanecer no ciclo verde o maior tempo possível. Ganha quem conseguir ficar mais tempo ali no verde. O Battle Mac falou, gosto do Mac também, mas tava jogando Elite agora. Eu também, cara. Eu tenho jogado muito Elite Dungeons. Carioquinha, eu não tenho máquina pra rodar essa criança. Oh, cara, velho. Eu torço pra que você consiga, porque vale muita... Consiga uma máquina pra rodar, porque vale muito a pena jogar isso aqui, cara. Muito legal. Sim, infelizmente, Carioquinha. Mas uma hora você chega lá, né, cara? Então, vamos nessa. Enquanto todos não se conectarem, você fica nesse tempo longo aqui. Mas, olha lá, agora... Aí, você viu como caiu? Caiu pra oito segundos agora. Mas tem um cara aqui que já se desconectou, velho. Quer dizer, nosso time já vai começar com um a menos, ó. Que droga. Tem um cara aqui que tá falando, por favor, lock your targets, né? Porque, provavelmente, ele é um lançador de foguetes. Tomara que a galera... Marcon tá no Elite também. Eu acho que eu só não vou transmitir Elite, porque eu tô fazendo trade. Não é combate, né? Então... Não sei se vocês achariam tão divertido assim. Eu sou trader. Eu tô fazendo uns trade lá. É missão de long range que chama no Elite. Então, não é muito divertido, eu acho. O objetivo... Eu tô fazendo as missões de long range no Elite Dangerous pra conseguir ranking com o Império e grana também. Porque eu pretendo comprar a Cutter, né? Uma das naves mais caras do jogo, né? Marcon falou, é legal do mesmo jeito. Que bom, Marcon. Que bom que você curte o McQuarris. Isso é legal, velho. A gente tem que valor... Eu tenho que valor... Eu, né? Quem gosta tem que valorizar o jogo, né? Se possível, gastar um dinheirinho, eu acho. Porque como é que os caras vão viver? Os caras vivem de dinheiro, né? Como é que eles mantêm o servidor? Então, se você gosta do jogo também, se ele não vai te fazer falta, eu acho legal você ajudar também, né? Porque se as pessoas forem só jogar de graça e não ajudar em nenhum momento, fica difícil, né? Para os caras manterem, né? Vamos lá. Esse Medusa não vai durar com tanta gente jogando... Ah, ele que tá ali, ó. Ha! Eu levei! Olha a minha caveirinha aqui, ó. É minha, velho. Tu é meu, cara. Vou imaginar que você se ejetou. Não quero... Não quero... Imaginar que eu sou um assassino, velho. Eu se ejetou e tá correndo aqui, velho. Essa neve aqui. Tá, te matei. Pronto. Zulia, né? E agora? Pro Prokovo. Prokovo. Tem que seguir a galera. De olho no radar aqui, galera. Olha lá. Vamos lá, Jenner. Vamos lá, Jenner. Cuidado, Jenner. Ele tá atrás dessa montanhinha aí. Fica esperto aí, velho. Cadê ele? Ali, Jenner. Cuidado. Target spotted. Eu não travei. Eu já tenho um desculpa. Target acquired. Opa! Ai, 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 ai. Não, 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 não. Calma. New Target acquired. Opa! Moving inking in pistol. Ai, meu Deus do céu. Vamos correr, pequenininho. Tem um cara ali atrás da gente. Affirmative. New Target acquired. Bom, vamos lá, vamos pegar esse filho da mãe. Isso, travado, persegue, viu, galera? No, não, 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 não. Ahem. Target destroyed. Yeah, boa! Tomou bem, eu acho. New Target acquired. Vamos lá, continua. Continua já tem... Pra cima deles, cara. Acquired. Ai, droga, perdi. Quando você perde, aí o míssil não vai... Ele vai na última posição que ele tinha, entendeu? New Target acquired. Um Timber, um Timber Wolf, velho. Vamos juntar com a galera aqui. Target destroyed. Ai! New Target acquired. Não, não. Target spotted. Toma isso, cara. Toma isso. Ah, esses pequenininhos que a gente tem que pegar. New Target acquired. Esses pequenininhos são terríveis, cara. Vou ajudar o camarada ali, velho. Cadê ele? Cadê o comando? Cadê? Cadê o pequenininho? Ai, tem vários aqui. Aqui. Target destroyed. Boa. Caiu. New Target acquired. Olha, cara. Dessa vez eu tô conseguindo ter um bom desempenho aqui, finalmente. Target destroyed. Duas caveiras pro jatei putz. Eu vou destruir aquele Beto ali, Porque... Não, olha. Vou matar os cadas. Vamos lá. Target acquired. Acredito acres podido. Eu já vou atribuir. New Target acquired. Acredito acresactor. Caio, madaf**ker! Target destruído Boa! Estão arregaçando os caras! Ai meu Deus, perdi o ovo! New target acquired É isso ai pessoal, vamos lá Ah! New target acquired Affirmativo Target spotted LRM ammo at 25% Target destruído Opa, ai meu Deus New target acquired Corre, já tempo despega a cover New target acquired New target acquired Target destruído Yeah! Opa Target acquired Eu vou atrás dele hein, ver se eu consigo derrubar ele Não, tem um novo ali cara Target spotted Opa 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 New target New target acquired Target spotted Aonde? New target acquired Não, tem um cara, tem um por aqui cara Ali ele Opa 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 Bom, não fui eu mas ok, caiu Boa garoto, boa! Bora lá Vamos pro centro Vamos pro centro, pra área verde Vamos acabar com esse jogo Quero Quer saber, eu vou destruir Alpha Target spotted Target acquired Destruindo isso aqui a gente aumenta 15 segundos No timer do inimigo cara É uma das reglas do jogo New target acquired Boa lá, foi pra um minuto cara Boa! Boa Bora lá Isso aí Eu não tenho mais LRM, não tenho cara Vamos ajudar os caras Ih cara Tá complicado lá hein Tô vendo que os caras estão precisando de ajuda, meu Deus do céu Vai Mac New target acquired Affirmative Tô indo Oh meu Deus, vamos lá New target acquired 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 acquired Sim, o último. Para de correr que deu idiota. Droga, odeio os pequenos. Qual o Chito? Vamos lá. 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 Tô tentando, tô tentando. Vamos lá. Vamos lá. Sofre um pouquinho. Sofre, sofre. Tô tentando. Tô tentando. Muito bom. Muito bom. Boa. Tá aí, galera. Esse foi para a gente ir a fora. Vamos lá, velho. Caraca, velho. Formiga, corre, corre. Meu Deus, velho. Olha, eu ganhei. Será que eu ganhei? Eu ganhei. Eu ganhei, ó. Uau. Eu ganhei o bagulho lá, velho. Galera. Galera. Galera, ganhamos uma supply qualquer coisa lá. Vamos lá, vai. Cruel. Deixa eu sofrer. Ah, ele me fez passar raiva, velho. Bora lá ver agora. Eu acho que eu ganhei uma supply cash, galera. Vamos ver o que vai virar isso. Ele já não tinha arma nenhuma, coitado. Ficava tocando com ele que deu um louco. Ai, ai. Opa, tá demorando, hein? Ah, vai. Ele foi cruel também. Quase me deu a tendinite de tanto ficar tentando pegar ele. Congratulations. You have Howard with a supply cash. Desculpa o inglês, galera. Eu ganhei uma supply cash. Vamos ver o que a gente vai ganhar nessa supply cash. Vai, vamos lá. Inventory. Jazz Legendário. E aí já tem quanto tempo? É verdade, cara. Faz tempo que eu não vejo. Supply cash. Nós ganhamos a supply cash. Vamos ver, galera. Agora é o momento. Eu tô vendo vocês aí. Eu quero que todo mundo torça. Pra quê, hein? O que a gente vai pegar aqui? Eu quero esse cachorrinho aqui, ó. Pug in helmet. Eu acho que é pra gente colocar dentro do cockpit. Ou não. Melhor. Eu quero esse um dia de premium time. Ou esse ou o cachorrinho, beleza? Porque um dia de premium time você começa a ganhar muita grana e XP, entendeu? Ok? Vamos lá. Atenção, hein? Só um minuto. É o seguinte, novamente. Por favor, torçam pra que eu ganha ou um dia de premium time ou então esse Pug in helmet. Que é um enfeite pro cockpit. A gente já coloca agora, beleza? Então tá. Vou contar até três, hein? Torçam aí, hein? Estão torcendo? Estão torcendo, né? Vou apertar aqui, hein? Vamos lá. 3, 2, 1. Roda, peão! O peão do baú. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ai, tá. 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 Tudo bem. Isso é bom também. É dinheiro, na verdade, né? Ai, Verão, obrigado pela torcida. Mas nós ganhamos 50 de Mac Credit, na verdade. Galera, olha como o Mac Waters é bem legal. Porque esse Mac Credit você só compra com dinheiro de verdade, né? Teoricamente, né? Mas você também ganha nessa hora aqui, ó. Nessas... Quando você ganha essa supply cash. Então eu ganhei aqui um pouquinho mais de dinheiro. Isso me ajuda, na verdade. Porque aí me permite comprar outras coisas, né? Sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vou continuar aqui. Mais uma. Se vocês quiserem acompanhar. Vamos lá. Finalmente, Marcuan. Você tá por aí, cara? Finalmente uma partida que eu gravo que eu consigo realmente ir bem, né? Porque, na verdade, eu costumo ir bem várias vezes. Mas, normalmente, eu não tô gravando. Então, eu sempre quando eu gravo eu vou mal. Dessa vez eu até que fui bem. Nós finalizamos ali, né? Nossa atuação dessa vez foi também importante no jogo ali, né? Beleza. Então, vamos ver. Vamos jogar mais uma. Não sei quanto tempo de live. Deixa eu ver. Uma hora. Uma hora. Uma hora de McWater já. Foi legal. Foi legal, cara. O Mczinho ficou lá mancando, velho. Me chamaram de cruel no chat. Foi cruel já. Mas, cara, o cara deu muito trabalho. Ele ficava correndo que nem um louco, cara. Me deu raiva, cara. Eu tinha que dar uma, né? Será que eu fui muito cruel? Eu vou cancelar aqui, velho. É. Vamos fazer de novo. Porque... Às vezes na segunda vez vai mais rápido, né? É sorte, né? Aquilo ali é sorte, cara. Às vezes você consegue, às vezes não. Enfim. Acho que tem muita partida hoje, né? Então, às vezes é difícil você conseguir vaga, né? Vamos aguardar. Dessa vez eu vou ficar esperando. Cara, eu vou... Eu vou votar aqui em Green... Green Zone Straight. Porque eu não aguento mais gelo, cara. Olha isso. Você tem três mapas de gelo e um mapa de... De terreno... Sei lá... Normal. Mas já vai ganhar o... Open Pikes, pelo que eu tô vendo ali, ó. Ganhou o Open Pikes. Hoje temos galinha assada. Por que galinha assada? Carioquinha, eu não entendi, velho. Por quê? Explica aí, velho. Consegui pegar. Assalte, né? Ou seja... Tem bases inimigas, né? Para proteger e para destruir. Vamos ver se a gente consegue ter um bom desempenho agora. O servidor é um servidor norte-americano. Então, é bom. É bom. Conectando, conectando. Quatro, cinco caras conectando. Três, quatro. Três, agora dois. Vai, meu filho. Só você. Só falta você. Amnel. 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 Pronto. Boa. Temperatura, menos dezoito graus. Gravidade do planeta, um ponto dois. Surface, sessenta e um por cento. Coberta de gelo. Caraca, velho. Frio, velho. Weapons online. Tá tudo nominalzinho. Tá tudo bonitinho. Olha que legal. Olha a luva do cara. Parece um tubo de cobre, velho. Olha isso, cara. Nossa, não tinha reparado. Olha a luva dele da esquerda ali, ó. Da direita não tem. Na luva, né? É um... Um negócio do pulso aqui, né, cara? Olha, eu acho que isso é preso... Olha o cockpit, parece. Que coisa louca, cara. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. O mech que você matou e deixou mancando. Galinha assada ali. Ai, ai. Deixou mancando. Gente, não faz. Eu tenho peso na consciência, velho. Posso? Na verdade, é porque ele foi mal também, cara. Ele foi cruel, velho. Ele podia ter parado e deixado eu matar ele, mas ele ficou tocando de roda que deu um louco, cara. Ele não tinha arma nenhuma, mas... Ele queria... Sabe? Ele queria morrer, já tem coisa. Qual o problema, velho, não querer morrer? Isso aí, velho. Me irritou. Vamos lá. Vamos lá, acertar esse Timberwolf. Ah, não, droga. Uh, caraca, que isso? Galera, cadê vocês? Ai, filho da mãe. Morre, safado. Morre, safado. Morre, safado. Morre, morre. Tá mancando também, né? Tá com uma perna só, galera. Agora ele cai. Nossa, eu tomei muito doido. Deixa eu ir pra lá, velho. Alguém tá mantendo o Timberwolves travado. Eu vou aproveitar. Ah, droga. Não tem um ângulo. Não tem um ângulo. Não tem um ângulo. Merda, não tem um ângulo, velho. Meu míssil não vai conseguir subir isso. Eu vou ter que me distanciar um pouco. Deixa eu ver. Ah, filho da mãe. Olha! Caraca, velho. Os caras tão corajosos. Caraca, destruído. Ok. Tomou bem. Tomou bem. Já tomou 4 e eles mataram um só. Ai, meu Deus. Trava, 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 trava. Nossa, quem tá me travando nisso, cara? É safado, velho. Síg. Tchau. Tchau. Tempo. Meio. Tchau, tchau. 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 Esse tem meu nome, esse tem meu nome, tem um inimigo ali. Vamos capturar a nossa base, nossa base está sendo atacada, vamos lá então, onde que é, onde que é a nossa base, é aqui, vamos lá, vamos lá que estão atacando nossa base. Vamos lá proteger base, opa, vai que alguém atrás da gente? New target acquired Ah, é? Oh, jeito New target acquired Target spotted Light on critical damage LRM destroyed Ai, meu LRM, foi Acabou LRM Isso, boa, cara Manda-me isso nesses caras Morreu ou não? Vamos lá, será que eu consigo subir isso? Affirmativo Target spotted Target destroyed E agora, gente? Vamos para a base inimiga Distância da base inimiga Está aqui Deixa eu ver Para onde é melhor ir Para a direita ou para a esquerda? Tem uma montanha É, eu posso subir essa montanha aqui Dá certo World War Mac Não é, cara? Back Wars fala se não é muito legal Black Wars é muito foda Muito demais mesmo É muita adrenalina Tem que ter Tem que trabalhar em grupo Tem que ter as manhas De entender O que o grupo está fazendo Você não pode ir sozinho Não se vence sozinho É um jogo Muito bom, cara Será que eu vou sobreviver Essa queda? Ah, meu Deus do céu Será que eu vou morrer aqui? Ai, quase Eu acho Caraca Vamos capturar a base inimiga Ganhar uns pontinhos Boa Olha o povo ali Tudo animado Também quero fazer parte Quero ganhar uns pontinhos Deixa eu chegar aí Sou grandão Não consigo correr Ah, brincou Tem alguém me atirando Capturando base Sem créditos Boa, galera Acabou Perdeu o Playboy Bom, pessoal Olha lá O inimigo está chegando Tarde demais, amigão Tarde demais, amigão Sua base já era, filho Galera, é isso aí Então tá aí Foi mais uma livezinha De uma hora De Mac Warriors Online Galera, joguem, cara É de graça É um jogo super legal Vale muito a pena Tá bom? Obrigado a todos Que estiveram presentes Mais essa live Vai lá Esse vídeo Vai lá pro YouTube Também Quem perdeu Quiser ver o comecinho Tá lá Beleza? Valeu mesmo, gente Um abraço Tchau, tchau Fui